Linda é a sua trajetória Vai lá, vai lá Não, 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 tem que ser assim Mas bate no peito mesmo Linda é a sua trajetória Bate no peito e diz Vai de novo, mais uma vez Vai, um, dois Minha união da ilha Linda é a sua trajetória Vamos lá fazer, fazer história Vem a união da ilha Linda é a sua trajetória Vem a união da ilha Vamos lá Fazer história Então gente, hoje pode deixar assim Vamos lá Vamos lá junto Fazer história A união da ilha Do governador Vamos que eu tenho direito A união da ilha Do governador Vamos lá Vamos que eu tenho direito No três, antes de vocês Um, dois, três Vamos no ombro No ombro No ombro Todo mundo junto Vamos lá No tempo Vamos lá No três, antes de vocês Charlin Um, dois, três A hora é esta Até me coloquei Até mulher Olha o meu príncipe Meu filho de verão Estão vendo aí Hoje o sol nasceu mais cedo Pra te ver A ilha do povo O poder é você E afinal O seu band-pão Na união Eu quero que vocês Gostei Ela vai ter Para te ver Marinha do povo Você, você, você Você, Espírito Santo, arte Único arte Continua e dá evolução O mar Espírito dava em maravilha Entre a cabeça e maria Acabada pela multidão E para liberdade pelas ruas Nem o poder do denorção sua Sobreviveu e exigeração Mas a pele depois deu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Meu Deus, que batia A casa cheia e a rua vazia A gente dava bem, sem a conversão E voltou do peito a jogar no salão Mas olha que o Senhor Não vai ficar assim É todo mundo inimigo do fim A gente dava bem, sem a conversão Enquanto o meu Deus é salvo no salão Mas olha que o Senhor Não vai ficar assim É todo mundo inimigo do fim É, a luz não apaga Silvio não apaga Bate o pedro apurto Inegriado no luto O talento é o meu amor E a beleza do Brasil Vamos lá, vamos lá De volta pro meu dia de janeiro O sucesso e vida atrás do reino Esse equilíbrio desceu o coração Mais um gol que viveu a mão Evadeu a cena Perdeu a cena Deixa eu alodi A vai ser toda modified Vai, 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 vai A vida é o nosso coração Minas famas são os americanos E a gente tem Maria do Fomo O nome é você E afinal, o samba se colocou, na união da vida do mundo Hoje o som, nós vivemos, na união da vida do mundo Você, você, você E você, você, você Esquim de estradar-te, ouvir do ar Hoje o nome da revolução O mar, porque a gente é pior a vida Em tanta vergonha A garota que eu vou te dar Vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai E 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 vai, vai Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus A garota que eu vou te dar A casa cheia de algum amor A gente tá com ele Sem a conversão A gente tá com ele A gente tá com ele A gente tá com ele É assim, é só do mundo entender É, a luz é rasgada, se tem uma falha A gente pegou o mundo, a gente pegou o mundo O que a gente relatou, e a beleza do mundo Tô de volta, tô de volta, tô de volta Tô de volta, tô de volta Isso é certo, isso é Ouça se a gente liga dentro do rei Mas o povo, o povo, o mundo que me matou a terra E pegou a terra, oi, 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 oi E se referenciando, a bolinhada É, a luz é rasgada, e a luz é rasgada E a luz é rasgada, a luz é rasgada Você, 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 você A união da vida do poder É hoje, é hoje A gente sempre vai viver A união da vida do poder O seu é você E a gente vai viver A união da vida do poder